Olá, internautas do portal VIP Social da TV VIP. Nós estamos ao vivo começando hoje as eleições 2012, a mega cobertura realizada pelo portal de comunicação VIP Social que vai unir todos os nossos canais. Então, damos início hoje com a presença do prefeito da cidade de Nova Trento, Orivan Jarbas Orsi. Vai falar de como foi os quatro anos à frente da prefeitura e de como deixa a prefeitura para o próximo eleito para os mandatos de 2013. Orivan, boa noite. Boa noite, Júnior. Boa noite a todos os telespectadores, internautas aqui da TV VIP. Para nós é um prazer muito grande poder estar aqui, trazendo as informações da cidade de Nova Trento e também da nossa gestão lá, que estamos já há três anos e meio à frente da prefeitura municipal. Orivan, as regras para esta entrevista são simples, são até dez perguntas. Havendo tempo, essas perguntas poderão ser feitas com mais intensidade, chegando a 15. E você tem dois minutos para responder cada uma delas. Nós vamos começar com a primeira pergunta. Qual foi o período mais importante da sua administração? Você tem dois minutos para a resposta. Bom, essa é uma pergunta que abre várias interpretações. E o período mais importante que eu considero da nossa administração, de certo modo, é um fato até um pouquinho triste lá para a nossa comunidade, mas que nós conseguimos reverter a situação em função de todo o nosso povo e também até da nossa região. E foi quando a gente teve que assumir o hospital imaculado da Conceição, porque a congregação das irmãzinhas imaculada da Conceição decidiu terminar com as atividades. E aí, para mim, foi um fato triste, por ser 80 anos que o hospital estava sendo administrado pelas irmãzinhas, e uma dificuldade também muito grande na decisão de assumir ou não o hospital, que hospital saúde, para mim, é uma questão de muita prioridade. E aí a gente decidiu esse desafio de assumir um hospital, que não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil, pela responsabilidade, pela questão de que precisa muitos recursos para gerir e fazer atendimento no mínimo básico para a nossa população, de situação de emergência e urgência. Mas a gente decidiu assumir e estamos tocando ele desde agosto de 2010. Bom, ainda sobrou algum tempo, nós vamos então para a próxima pergunta, a gente trava o tempo, vamos zerar o cronômetro, voltar aos dois minutos iniciais e vamos para a segunda pergunta, já que dá mega cobertura, eleições 2012. Pergunta número 2, quais as promessas de campanha que o senhor conseguiu cumprir? A grande discussão nas eleições de 2008 na cidade de Nova Trento era justamente o setor da saúde, melhora na saúde pública do município. E para ter uma ideia, uma das grandes promessas nossas era fazer com que as crianças que nasciam por habitantes da cidade voltassem a nascer no município de Nova Trento. E para isso teríamos que colocar mais recursos dentro do hospital Imaculada Conceição, que ainda à época pertencia à Congregação da Imaculada Conceição. E aí, quando nós assumimos, a Prefeitura tinha na gestão anterior um convênio que pagava 12 mil reais mensais para a congregação. Nós imediatamente, para ter o serviço de atendimento de urgência e emergência 24 horas, fazer pequenas cirurgias e também dar oportunidade para as gestantes terem seus filhos lá na nossa cidade, principalmente aqueles que não tinham nenhum problema mais grave, que aí teria que ser transferido para outro local, a gente passou o convênio de 12 mil para 45 mil mensais. Então, essa foi uma grande discussão e que, como já falei antes, nós assumimos o hospital e até hoje está lá atendendo praticamente mais de mil pessoas por mês e já nasceu mais de 350 crianças desde janeiro de 2009 até agora. Então, eu coloco isso como um grande avanço na saúde pública de Nova Trente, mas também uma grande conquista não só para mim como prefeito, mas também para toda a nossa comunidade que tem esse serviço prestado lá dentro da nossa cidade. Bom, prefeito, vocês podem perceber que ele está afiado. Ainda sobrou um pouco de tempo, também nós zeramos os nossos cronômetros, vamos também voltar à contagem de dois minutos e partimos agora para a terceira pergunta. Se nós perguntamos quais foram as promessas que foram cumpridas, nós vamos perguntar quais não foram cumpridas e o porquê. Dois minutos. Júlio, assim, eu também desde o início, esse compromisso de falar com a comunidade, o que era possível fazer, a gente levou o nosso plano de governo, que agora até a lei exige que os candidatos, eles coloquem à disposição da comunidade, registrando o que eles vão defender se forem eleitos. Eu fiz isso só junto comigo mesmo, fazendo com que o meu plano de governo, ele está aqui junto comigo, estivesse todos os dias na prefeitura. E muitas vezes na hora de nós fazermos o orçamento, de nós decidirmos sobre ações que iríamos fazer para a comunidade, eu olhava para o plano de governo, para aquilo que eu tinha me comprometido com toda a comunidade. E se nós pegarmos 95% das coisas que eu me comprometi, está realizado. Tem coisas que nós não fizemos porque não tinha mais necessidade que seriam feitas, porque hoje a sociedade é dinâmica. De 2008 até hoje, as necessidades de uma cidade, conforme o trabalho que é feito pela administração, elas vão modificar. Então nós vamos chegar no final do mandato, praticamente sem nenhuma criança que está na fila de espera para creche. Nós construímos uma creche, tem 250 crianças, agora estamos construindo outra com 120 crianças. As escolas todas estarão reformadas até o final do ano. Vamos pavimentar praticamente 40 ruas e vai passar de 80 mil metros quadrados de lajota colocada na cidade. Estamos construindo os portais de entrada, que era uma outra necessidade. Colocamos a ciclagem de turismo na entrada do Vigro, que também não funcionava de sábado e domingo, hoje funciona todos os dias. Enfim, tem muitas coisas que nós fizemos e que nós cumprimos praticamente 95% dos compromissos que tínhamos com o plano de governo que foi divulgado para toda a nossa comunidade. Tá certo. Ainda alguns segundos. Vamos então para a quarta pergunta. Quais as necessidades do município que o senhor administra, você ainda considera como prioridades? Dois minutos. Prioridade sempre para mim é área da saúde. e a grande dificuldade para a próxima administração é fazer com que o hospital se mantém e melhore os serviços cada vez mais. Uma delas. Outra situação. A questão da educação. Nós atendermos cada vez melhor as nossas crianças, aumentando os salários, como o salário dos professores. Quando eu assumi um professor 40 horas com faculdade, ganhava 900 reais por mês. Hoje ele ganha 1.738. Não é o ideal, mas conseguimos praticamente dar quase 90% de aumento. Precisa melhorar cada vez mais? Sim, porque a qualidade da educação é o futuro da nossa cidade. Pavimentação é outra prioridade. Se nós continuarmos com essa política de pavimentação como nós fizemos, praticamente no próximo mandato, quase toda a nossa área urbana do município estará pavimentada. Todas as ruas pavimentadas que tinham necessidade de pavimentação. Então, são várias áreas e todas as áreas têm a sua grande prioridade. Sem dizer com a questão do turismo. Nós temos o Santuário de Santa Paulina. Hoje nós estamos recebendo 75 mil pessoas por mês. Chega a quase 900 mil pessoas por ano que vai a Nova Trento. E isso também é uma prioridade do desenvolvimento econômico, da geração de emprego, de renda, que nós temos que divulgar cada vez mais e preparar cada vez mais a nossa cidade para receber tantas pessoas que nós recebemos. E aí o grande desafio do turismo é fazer com que uma boa parte dessas pessoas ficassem no município mais de seis horas, que hoje a pesquisa diz que a maioria fica até seis horas. Mas que pernoitasse no município. Que assim, sem dúvida, nós teremos mais recursos na cidade. Automaticamente o comércio ganha mais, o movimento econômico é maior, a prefeitura tem mais recursos disponíveis para investir cada vez mais em todas as áreas. Tá certo. Tem mais alguns segundos também. Vamos para a quinta pergunta. Nós falamos das prioridades que o município hoje necessitava e nós vamos então para a sequência, quinta pergunta. Quais são as soluções para estas necessidades? Quando eu falei da área da saúde, uma das soluções que eu vejo é o seguinte. Se nós pegarmos de Brusque a nossa regional, que é a divisão do governo do estado, nós temos oito municípios. Desses oito municípios, nós temos sete hospitais. Sendo que dois são em Brusque, um em Nova Trento, um em Canelinha, um em São João Batista e outro em Tijucas. Dos sete hospitais, um ele é privado, que é lá de Brusque, e os outros seis são hospitais públicos. Inclusive tem o de D. Joaquim. Públicos que eu digo, que são até administrados por entidades privadas, mas que praticamente atendem a maioria do SUS. O que o governo do estado tem que fazer? Ele tem que vir aqui e direcionar esses hospitais para uma prioridade. Vou dar um exemplo. O hospital de Tijucas, ele vai ser excelência, vai ter a prioridade de fazer sobre traumas. Vamos supor, uma pessoa se deitada, quebrou o braço, vem para Tijucas. O hospital de... Estou dando exemplos, né? Isso é uma questão que tem que fazer pesquisa, tem que fazer a demanda da cidade, de toda a região. O hospital de São João Batista podia ser só a maternidade. O de Nova Trento vai cuidar só da questão de urgência e emergência. O de Brusque vai fazer outra atividade. Então, isso, o governo do estado vem e coloca isso aí para toda a população, para todos os prefeitos. E aí, decide, dentro dessa área da saúde, fazer polos que tenham atendimento de toda a região que vai, sem dúvida nenhuma, fazer com que esses hospitais sejam viabilizados. Porque agora, nesse momento, nós temos esses sete hospitais com sete médicos de plantão de urgência e emergência lá com as portas abertas e que têm um custo muito grande ou para a entidade ou para o município desses profissionais que têm que ficar à disposição 24 horas. Então, nessa área, a grande solução é isso aí. Na questão do turismo, nós precisamos trabalhar integrado. A nossa região não pode pensar que nós somos concorrentes, nós somos todos parceiros. Então, Nova Trento pode ajudar São João Batista, que pode ajudar Tijucas, que pode ajudar Canelinha, que pode ajudar Brusque. Esse turismo integrado faz com que o cidadão vá em todas as cidades e que ele busca... Ivan, acabou o tempo. Que ele poupou nas outras respostas, não poupou nessa. A gente sabe que é um assunto um pouquinho delicado e vamos para, então, a próxima pergunta, de número 6. Qual é a maior dificuldade que o seu governo vem enfrentando? Dois minutos. Primeiro, a grande dificuldade é com o tempo. O tempo que eu digo não é só o tempo da resposta aqui, é o tempo do clima, é a quantidade de chuva. Nós enfrentamos praticamente sete enchentes. Nós retiramos praticamente mil deslizamentos de terra das nossas estradas. O município de Nova Trento tem 700 quilômetros de estrada de chão. Nós tínhamos quantidade de máquinas insuficiente para atender a demanda. Isso foi um grande desgaste que eu tive com a própria população, porque nós não conseguimos dar a resposta necessária. E eu sei que tínhamos que dar essa resposta, mas nós não conseguimos dar a resposta, porque o tempo não ajudava. E ir mexer na estrada não é quando a gente quer, é quando o sol permite que isso seja feito. Então, foi uma grande dificuldade. A outra dificuldade foi a situação de emergência na saúde, quando nós tivemos que assumir o hospital. Porque assumir um hospital não é uma brincadeira. Você não sabe até onde que o teu recurso vai ser possível pagar aquele investimento que você tem que fazer lá para atender a população. E depois, uma grande outra dificuldade é que nós temos uma oposição lá em Nova Trento, que ela age todos os dias, para o quanto pior, melhor. Não é pensando na cidade, e sim pensando no grupo político deles. E isso não ajuda nada na política. Isso faz com que eles percam junto com quem está administrando. Porque se a cidade é boa para o prefeito, automaticamente ela é boa para a população. Se a gente ajuda a prefeitura nos serviços e fazer com que as coisas vão para frente, todo mundo ganha com isso. Porque eu estou prefeito, eu não nasci prefeito, estou por um período como prefeito. Vou deixar de ser prefeito, outras pessoas vão ser prefeito. Mas eu quero ser sempre cidadão de Nova Trento, quero que a cidade de Nova Trento seja cada vez melhor para quem mora e para quem visita a cidade. Então, acho que esse papel da oposição tem que ter uma oposição inteligente, que ajude a cidade a ir para frente e não faça ela vir de volta. Apesar de que o nosso esforço foi muito grande e nós fizemos a cidade de Nova Trento avançar muito nesses últimos três anos e meio. Exatamente, acabou o tempo. Nós vamos então para a sétima pergunta. Que ação o senhor considera a marca de sua administração? São várias ações, tanto no turismo, como nas pavimentações, como na área da saúde. Mas uma das grandes ações é passar para a comunidade e que isso está muito difícil no meio político, seriedade no comportamento com o recurso público. Isso é muito importante. Essa seriedade faz com que a gente diminua os custos da máquina pública e faça ter mais dinheiro para investir em coisas importantes da cidade. Então, isso é importante. As nossas pavimentações, nós tínhamos ruas que estavam há 50 anos pedindo e 50 anos de promessa de políticos dizendo que iria pavimentar. Nós pavimentamos. A questão da saúde, que era impossível, parecia ser impossível ter um hospital funcionando 24 horas. Claro que é dentro das necessidades que o município tem, mas nós temos ele 24 horas funcionando. Como eu já falei, atende mais de mil pessoas por mês e faz com que os nossos cidadãos muitas vezes saiam de lá e venham agradecendo a prefeitura. Semana passada, uma senhora de São João Batista veio na prefeitura agradecer pelo atendimento que foi dado ao filho dela, que tinha sido acidentada em moto. Então, isso mostra o trabalho que é feito por aqueles profissionais e que estão comprometidos junto com nós para que seja cada vez mais bem feito e melhor para toda a população, não só de Nova Trente, enfim, todo cidadão que está lá em Nova Trente. Certo, sobrou algum tempo também. E nós vamos para a próxima pergunta. A gente trava o tempo. Vamos colocar em dois minutos novamente. Pergunta de número 7 ou a pergunta de número 8. Como o senhor avalia esses quatro anos à frente da administração municipal? Dois minutos. Assim, eu avalio de forma muito positiva. Eu me dediquei muito em função da nossa grande responsabilidade que 4.125 votos acreditaram no Orivan, no Pedrinho, enfim, em todos os nossos vereadores que foram candidatos também. Eu avalio isso com muito positiva, essa dedicação que a gente teve em prol do município. Nós vamos entregar à prefeitura com a questão de dívidas saudadas. Hoje a prefeitura tem uma situação financeira muito favorável, com muitas obras feitas, com muitas coisas que, quando eu assumi, tive que me preocupar. A próxima administração, com certeza, não terá necessidade de se preocupar. A gente faz as licitações, mudamos todo o nosso processo, principalmente usamos o pregão eletrônico. É uma das coisas mais importantes que eu vi hoje do poder público para ter qualidade e também preço justo. Não digo preço baixo, mas preço justo nas compras públicas e sem muita interferência do poder político ou de algumas coisas que os próprios empresários queiram, às vezes, fazer, como já apareceu na televisão, de fazer alguma tramóia ali para que aquela coisa seja comprada por um preço maior. Enfim, são várias ações que a gente colocou para a população e dentro da prefeitura e que eu chego agora, sim, no final do mandato, muito satisfeito com todo esse trabalho e que agora mesmo as pessoas estão percebendo o que a gente conseguiu fazer. Claro que para isso tudo tem um desgaste muito grande, psicologicamente, fisicamente, tem que abandonar muitas coisas que às vezes eu ia por aí com meus amigos, fazia com meus amigos, acabei tendo que deixar isso de lado. Até próprios eleitores, eu reclamo que nunca mais me viram, mas não é porque a gente não quer falar com as pessoas, é que o cargo de prefeito, ele te faz, te traz muitas exigências e que te imposto que você tem que cumprir quando você assume essas exigências. No caso, hoje eu estou aqui em Tijucas, dando entrevista aqui, com o maior prazer, acho que poderia estar lá em Nova Zelândia junto com meus amigos. Vamos então para a pergunta de número 9, zeramos os nossos cronômetros, voltamos para os dois minutos de resposta que o senhor tem e vem como complemento da pergunta de número 8. Como o senhor vai deixar a prefeitura? É, eu já, como já falei antes, a gente vai deixar a prefeitura atendendo a lei de responsabilidade fiscal. Quando eu assumi, ficou vários funcionários para nós pagar as rescisões. Isso eu não vou fazer. A gente já está com praticamente 70, 80% do 13º lá no Caixa da Prefeitura, esperando a data para fazer o pagamento. Já estamos fazendo a conta de todas as rescisões, porque é final de mandato. Estamos fazendo todos os cronogramas de obra para até 31 de dezembro ter os recursos disponíveis para saudar todas as obras que nós vamos iniciar. e vamos terminá-las. Enfim, nós pretendemos fazer com que a prefeitura de Nova Trento ela não tenha a imagem de que a prefeitura ela não paga, que ela atrasa, que uma série de outras imagens já aconteceu no município de fazer com que o salário não seja pago no dia certo. Enfim, nós estamos, vamos entregar para a próxima gestão a prefeitura de forma limpa, saudável e que é só aquela história de decolar o avião e já está andando e é só acelerar. Então, esse que é o nosso grande compromisso de fazer, porque só fazer as coisas e deixar para os outros pagarem não é justo. Temos financiamentos, sim, temos financiamentos de máquinas, de equipamentos, mas isso aí se paga só com a manutenção. mas outras obras que a gente fez foi tudo com o dinheiro que nós ou recebemos de convênio ou da própria prefeitura. Então, a prefeitura vai ficar saudada para a próxima gestão dar continuidade a todo o processo de administração. Perfeito, perfeito. Ainda tem alguns minutos, vamos mais uma vez zerar os nossos cronômetros. Vou perguntar para a produção em quanto tempo a gente ainda tem, porque, havendo mais tempo, nós partiremos para uma nova série de perguntas. Então, nós temos apenas um minuto, vamos esticar um pouco para dar os dois minutos de resposta para a última das perguntas, então. A pergunta de número 10, o senhor pretende concorrer às eleições deste ano? Júnior, essa é uma pergunta que eu sempre fui responder em todas as entrevistas que eu tive, principalmente nas rádios, e que publicamente eu sempre desviei o assunto dizendo que sim, que poderia ou não. Mas hoje já tenho uma posição formada, nós já estamos discutindo as nossas coligações, estamos tentando manter o nosso grupo lá na cidade, e a tendência é que eu não seja candidato à reeleição, até porque, assim, eu para cumprir com a minha palavra, e que quando eu comecei a caminhada da eleição de 2008, eu dizia para todos e disse, em todos os lugares que eu ia, que eu não iria ser candidato à reeleição. Então, cumprindo esse compromisso também que eu tive, não só comigo, mas com a coligação, mas com a comunidade, a gente não deverá ser candidato à reeleição, e sim vamos indicar uma chapa diferente para a nossa comunidade, com os mesmos compromissos que nós assumimos, principalmente nos princípios da seriedade, da honestidade, enfim, da boa administração que nós assumimos em 2008. Com isso, nós vamos passar uma nova, novas informações para a comunidade para que as pessoas, então, apoiassem também esses nossos candidatos. Mas com isso, cumpro com a minha palavra de não ter, não ser candidato à reeleição. Tá certo, ainda faltam alguns segundos, mas mesmo assim, como o nosso tempo já está estourado, nós encerramos essa primeira entrevista de uma série que vem para o canal Mega Cobertura Eleições 2012. Agradeço, prefeito Orivan, pela presença, pelo desprendimento que atendeu a equipe do VIP Social e, se quiser, você tem alguns segundos para as considerações finais. Agradeço também a oportunidade aqui do VIP, parabenizar por todo o trabalho. Acho que essa questão de levar informação para o cidadão, principalmente de política, que muitas vezes a política está denegrida à imagem por atitudes dos próprios políticos, mas é importante a informação, a democracia e hoje os veículos de comunicação, a rede social, vamos dizer, que pode decidir muitas vezes as eleições. É um novo sistema que nós temos no Brasil e no mundo. Então, é importante todo o trabalho de vocês que vocês estão ajudando a democracia e também a informação do cidadão para ele decidir com mais tranquilidade na hora de votar, porque votar é um minuto, mas depois a eleição é mais quatro anos que a gente pode ou estar bem ou estar sofrendo muito com alguns problemas na nossa comunidade. Então, muito obrigado e parabéns a todos vocês por todo esse trabalho. Obrigado mais uma vez. A você, internauta, que esteve ligado com a gente, muito obrigado. Nós voltamos na próxima terça-feira a partir das 19 horas entrevistando o prefeito da cidade de São João Batista. Você não pode perder. É terça-feira às 19 horas. Obrigado, boa noite e até lá.